Sabe o outro alimento que é fundamental principalmente para os bebês prematuros? Não só para os prematuros, para qualquer recém-nascido. Estou falando do leite materno. Aliás, nós temos aí com o objetivo de conscientizar as mulheres que estão amamentando a doarem o excedente, aquilo que sobra do seu leite, para salvar vidas de outros bebês prematuros, de baixo peso, com comorbidades. O Banco de Leite aqui de Franca está promovendo ações internas, não só com os colaboradores. O Banco da Santa Casa de Franca tem uma estrutura que conta com profissionais altamente especializados no atendimento das mamães, capacitados a instruí-las, apoiá-las durante toda a etapa da amamentação e da doação do excedente do seu leite, que vai salvar vidas de outros bebês. Aliás, a responsável pelo Banco de Leite Humano de Franca, Edilene, falou sobre o trabalho que a gente vê agora no JR23. Você, mamãe, que esteja alimentando o seu bebê e que queira ser uma doadora, procure o nosso banco de leite. Nós estamos aqui para receber o seu leitinho, que será utilizado para os nossos prematuros internados na Santa Casa de Franca. Nós sabemos que um pequeno gesto pode alimentar um grande sonho. Doe leite materno. Nos procure. Santa Casa de Franca, Banco de Leite, 3711-4121. Aliás, essa campanha de orientação também acontece em todo o Brasil. A Marcela chegou ao mundo há pouco mais de um mês e já tem uma missão de gente grande, dividir o leite com bebês de mulheres que, por alguma razão, não estão conseguindo amamentar. Na minha família, eu tenho mais três primas que tiveram bebê do ano passado para cá. E aí, elas são doadoras e eu também já tinha certeza que seria doadora e tudo mais. E para incentivar mais mulheres, o Ministério da Saúde lançou a campanha nacional de incentivo à doação de leite materno, que traz o tema Um pequeno gesto pode alimentar um grande sonho. No ano passado, 197 mil mulheres doaram 234 mil litros de leite e 222 mil recém-nascidos foram alimentados. Com a campanha, a meta é aumentar as doações para atender 60% da demanda por leite materno. E o importante é que todas as mamães saibam que cada pouquinho de leite importa. E nem que seja assim, ó, num frasquinho. Olhando para esse quadro aqui no Banco de Leite, a gente percebe o amor em cada entrega e a gratidão de quem recebe o leite. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil se destaca no quesito doação de leite em todo o mundo com 227 bancos de leite humano e 240 postos de coleta distribuídos em todos os estados brasileiros. Doar leite materno não envolve risco, é um procedimento seguro. É um gesto que pode fazer a diferença na vida de quem está começando a vida.